Onde está a lente, sadio e forte Por essas vagas um dia chega, nesse lugar não sairão forte Onde nascerão e cá lutar, as amizades com brilho e forte Oh, por mim e nada, meu nome é sagrado Nós temos a dança, temos a esperança, teu nome é sagrado Oh, por mim e nada, teu nome é sagrado Nós temos a dança, temos a esperança, teu nome é sagrado Pureza bonita e forte, ser destrezada não é jamais Que elas todas são flores só Que brilho só, o céu bruxa mais Ele nos mostra o rumo nós Oh, por mim e nada, teu nome é sagrado Nós temos a dança, temos a esperança, teu nome é sagrado Oh, por mim e nada, teu nome é sagrado Oh, por mim e nada, teu nome é sagrado Oh, por mim e nada, teu nome é sagrado Oh, por mim e nada, teu nome é sagrado Nós temos a dança, temos a dança, teu nome é sagrado Oh, por mim e nada, teu nome é sagrado Nós temos a dança, temos a esperança, teu nome é sagrado Oh, por mim e nada, teu nome é sagrado Oh, por mim e nada, teu nome é sagrado Oh, por mim e nada, teu nome é sagrado Oh, por mim e nada, teu nome é sagrado